Olá, amigos da Rede Globo, falamos aqui diretamente do Albert Park em Melbourne, onde vai acontecer a Fórmula 1. Aqui hoje eu tô nesse pedaço aqui, onde ficam os carros da Supercars, que é uma categoria australiana, que vai ter uma corrida deles antes da Fórmula 1. Mesma coisa que tinha antes, tem os carros ali no fundo, aqui é uma pracinha de alimentação, um lugar que eu vou comer, aquele ali é um Brazilian BBQ, inclusive, esses caras são aqui em todo lugar. Aí aqui atrás tem um querlão também, falando sobre a Fórmula 1. Bem bacana, hoje o dia promete ser muito mais bonito que ontem, né? Vamos lá, ficamos na expectativa. Voltamos em breve com a transmissão em definitiva, amigos e amigos da Globo, até mais! Atravessando a ponte e indo pra minha arquibancada, dia de sol hoje, vamos ver, essa corrida deve ser boa, vai ser legal! Agora aqui pro lugar onde eu vou assistir a corrida oficialmente, já tenta marcar território, são 11h45 da manhã, tô aqui, já tem a pracinha de alimentação, vou tentar ficar naqueles morrinhos ali atrás, tipo, lá tem uma vista legal da pista, que eu faço um vídeo ali, e é 11h45, ainda oficialmente não é horário oficial, mas, muito bem, tô aqui na corrida, estou falando moralmente aqui, violando a regra do não beber antes de meio-dia. Esse aqui é o lugar escolhido, TV ali na frente, você vê que todo mundo aqui usa cadeira, ano que vem eu vou comprar uma cadeira, uns 10 dólares, 5 dólares, uma cadeira dessa na promoção, é isso aí, boa corrida pessoal, aproveita, vamos acompanhando no live timing também. Tá tendo um show com uma esquadrilha da fumaça deles aqui, que nem a gente viu na Austrália Day, os caras tão fazendo aqui um show de novo, mais um dos eventos... Tchau, 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 tchau. Obrigado por assistir. Agora, os pilotos estão passando aqui para desfilar também, em carrinhos antigos que eu mostrei ontem. Aplausos. 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 O que é a Rede Globo? Hora da corrida! Bora! Para vocês verem a diferença deles acelerando para valer ou não, eu vou gravar eles chegando na volta de apresentação e depois correndo para valer. O que é a Rede Globo? 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 Acabou a corrida, a vitória é do Vettel, Hamilton em segundo Vamos lá, foi uma corrida interessante com um pouco de ultrapassagem Lá no nariz vão passar agora aqui só para dar tchau para a galera Última passada deles Tchau A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, todo mundo aqui andando pela avenida, segunda-feira vinda que volta ao normal aqui em Melbourne.